As batidas do tambor e o som do violão deram um ritmo de despedida do 8º Festival Lixo e Cidadania. O momento que marcou profundamente esse evento foi o momento em que o governador Aécio Neves fala de uma política estadual de resíduos com um componente muito forte da incorporação dos catadores, a perspectiva do social mesmo, mas também numa linha muito inovadora. É convocando inclusive o sistema financeiro através do BDMG a pensar uma política de incentivo e de fomento para que os catadores de fato se consolide no estado enquanto empreendedores fazendo a gestão dos seus próprios negócios. Foram muitas bandeiras e catadores de 74 municípios. Madalena é representante de uma associação de catadores de Itaúna e trabalha com resíduos desde os 7 anos. Ela veio em todos os festivais e volta para casa satisfeita mais uma vez. Para nós, enquanto mineiros, está sendo uma prioridade, porque os catadores não tinham essa oportunidade de estar sentando com o governo do estado. Isso hoje está bem aberto. Para nós mineiros, o governador Aécio Neves é um catador de soluções. Não só cidades, mas outros países aprenderam com a gestão mineira de resíduos. Esse representante de empresas canadenses disse estar impressionado com a estrutura e a mobilização dos catadores. De acordo com quem, os dois países podem ser grandes parceiros para trocar experiências no futuro. E não só a festa marcou o encerramento. Assuntos sérios também foram discutidos. Na cerimônia de encerramento do oitavo festival, uma ação muito importante. Os catadores entregaram para representantes do Congresso Nacional projeto de lei para que a classe seja incluída como previdenciários especiais. O trabalho deles é importante para a administração pública, porque a cada vez que eles estão retirando do lixo materiais recicláveis, eles estão contribuindo muito para a administração pública. Quatro dias de festival que ensina, diverte e dá mais esperança para os profissionais que trabalham com o lixo. Muitas ideias, muitas esperanças e que o ano que vem a gente venha e tenha mais novidades para trazer o festival.